Você fez algumas mudanças, né? Duas forçadas, outras três aí por opção sua, de um jogo para o outro, da sua estreia para hoje. Você tem um objetivo inicial de achar uma equipe titular ou num primeiro momento você vai mudar o time dependendo do adversário? Depende do adversário, da situação do momento, do atleta, por exemplo, o ano saiu esgotado do jogo no anterior. Eu, dificilmente, ele teria o mesmo nível de atuação que teve, principalmente na primeira etapa da partida contra o América. E o Michel, ele vinha para a sexta partida seguida, jogando quase que na totalidade. Eu acho que seria conveniente ali uma parada para que ele se recupere e, de repente, aí, no final de semana, esteja em campo, buscando uma melhor condição. Tudo agora vai ser reavaliado para que tenhamos uma equipe contra o Curitiba forte, uma equipe também consistente, jogando em cima daquilo que o futebol vem apresentando, né? Em todas as situações. Eu acho que esse jogo de transição, que não nos interessa, mas que tem acontecido com a maioria das equipes, nós temos que estar muito atentos e ligados em tudo isso. E para que você possa ter uma equipe em campo, em condições de poder estar suportando esse ritmo apresentado, é natural que você tenha que estar muito forte fisicamente, com a equipe recuperada para o jogo seguinte. Então, a maior preocupação será nesse sentido. Mas vamos, primeiro, recebemos os jogadores para depois uma reavaliação e aí sim aquilo que faremos no jogo de Curitiba. Tudo bem? Você tem o mesmo número de jogos que de treinos. Eu treino na sexta, foi lento completo e jogou no sábado. Domingo recuperou, treinou segunda para jogar hoje. E Curitiba, viagem para a Colômbia. Esse começo vai ser difícil, por isso você vai ter dificuldade de tentar implantar alguma coisa, pela falta de tempo de poder trabalhar esse time, ter três, quatro dias para poder fazer um treinamento? Eu acredito na repetição. Eu acredito que você apresente uma condição para o atleta e tenha que repetir movimentos para que você coordene tudo isso. Não dá para você fazer. Você não consegue colocar volume de treinamento. Eu precisaria disso. Por outro lado, estamos usando muito... Exatamente. E o vídeo para a gente buscar algumas correções e apresentarmos algumas possibilidades aos jogadores. O que eu vejo, assim, é que está existindo uma conscientização importante, um entendimento. Eles estão muito atentos em tudo aquilo que nós estamos solicitando. Tem sido importante. Ainda não é o ideal, mas eu acho que nós estamos caminhando aí, melhorando um pouquinho a cada jogo, como aconteceu. Sofremos um pouco ao final da partida, sim. Porém, não tivemos jogadas por dentro. Nossa última linha já trabalhou muito melhor do que na partida anterior. Poucos cruzamentos, muita jogada aérea, bolas frontais e isso. Eu acho que nós conseguimos neutralizar a boa parte das tentativas que o Ituano teve. No mais, assim, eu acho que é uma questão de tempo, né? E buscando, assim, esses pequenos ajustes. A equipe ainda vai ter uma oscilação, que é um fato natural. Mas eu vejo que se acreditarmos, se confiarmos naquilo que está sendo proposto, apresentado, e os jogadores mantiverem essa postura de bem tempo, talvez nós aceleremos esse processo e diminuamos o tempo de adaptação.